Fala galera, Rodrigo Flauzeiro na área e hoje vamos falar sobre as desculpas que te atrasam, bora lá! Antes de mais nada, só dando um toque pra galera, aula de guitarra em Osasco, presencial, também via Skype pra todo canto, também tô no Conservatório Souza Lima, entre em contato, aí na descrição coloquei o whats, manda um whats e a gente combina, beleza? Pra começar, as desculpas que te atrasam, vamos pensar naquela que eu primeiro preciso fazer isso pra depois fazer... O que que eu quero dizer? É o cara que fala, ah, eu primeiro preciso começar a fazer aula de violão pra depois fazer aula de guitarra, eu preciso primeiro comprar um violão pra depois comprar uma guitarra. Não, não é verdade, você pode... quer fazer aula de guitarra? Vai direto fazer aula de guitarra. Quer fazer aula de violão? Vai direto fazer aula de violão. Tem também aquele cara que fala, ah, eu primeiro, eu quero tocar com a banda, quero sair tocando, mas eu primeiro preciso comprar aquele pedal que custa mil e quinhentos reais, senão não dá. Não, você pode ir já fazendo um som e começando o seu projeto, de repente indo ensaiar no estúdio, pegando emprestado de um amigo, um amplificador, que tem um drive legal, caso não seja o seu caso. E é também igual quando você vai gravar, né? Você pensa, ah, eu primeiro, eu tenho umas ideias aqui, mas eu primeiro eu vou comprar dois monitores, eu vou comprar um laptop, vou comprar não sei o que, pra depois começar a gravar. Não, já vai gravando suas ideias no celular, você consegue achar softwares, né? Programas que você consegue gravar suas ideias multipista e você não precisa nem pagar por isso, né? Você consegue programas gratuitos, tem até o Reaper, é um exemplo disso, né? Você consegue, pelo menos oficialmente, usar a versão dele por algum tempo como teste. Então você consegue ir usando pra bastante, é muito útil pra você gravar suas ideias aí. Mesma coisa, você vai gravar vídeos, por exemplo, ah, vou gravar um vídeo, eu vou começar a fazer um canal no YouTube, eu vou começar a postar vídeo no Facebook ou no Instagram, mas, ah, primeiro eu vou comprar uma câmera porque, não, mas até você comprar a câmera pode ser que demore, você tá perdendo oportunidade e o lance de fazer vídeo no Instagram de repente não seja mais o que tá rolando no momento, né? Então, você pode começar com o seu celular mesmo, pode usar sua criatividade, é só um exemplo pra você ver que você não precisa ficar esperando algumas coisas acontecerem pra depois agir. Outra grande desculpa, né, muito usada, estou sem tempo, né? Quem nunca falou assim, ah, eu quero tocar guitarra, mas eu não toco porque eu não tenho tempo, né? Na maioria das vezes o cara até tem tempo, né? Mas o que é mais importante é você reconhecer quais são as prioridades, né, na sua vida. A gente tem que, muitas vezes, a maioria das pessoas tem que trabalhar, né, arrumar um trampo e tem que pegar uma outra parte pra cuidar da saúde, né, fazer academia, fazer esportes. E também você gosta de ter um compromisso com seus amigos, pode ser um futebol, pode ser, você vai jogar baralho com os caras, sei lá, enfim. A mesma coisa a música, será que a música tá nessas prioridades da sua vida? Se tiver, então você tem que arrumar um tempo. Aí você começa a ajustar os seus horários, por exemplo, ah, você trabalha, você tem um trabalho, no seu trabalho você consegue trabalhar o quanto você quer. De repente você tem um trabalho de, como um freelancer, vamos dizer. Então você consegue trabalhar, de repente, um pouco menos pra fazer outras coisas, como tocar guitarra. Você vai falar, ah, eu vou deixar de ganhar dinheiro, mas você não precisa deixar de ganhar muito dinheiro, você pode ganhar um pouco menos e fazer outras coisas que são importantes. Então, beleza, você não quer mexer no lance da grana, vamos mexer no lance dos esportes. Em vez de você, de repente, fazer academia e fazer corrida e mais alguma coisa, diminui a carga ali e vai pra guitarra. Ou então, você pode dar uma diminuída aí no tempo que você gasta com os seus amigos, né, então você vai conseguir um tempo. Mas você sempre, se organizando, você consegue, começa uma meia horinha por dia, uma hora por dia. O ideal seria se você conseguisse uma hora e meia, né, na média, porque você consegue dar uma sequência nos assuntos, né, nos exercícios. E dar uma sequência dia após dia, isso é importante. Você vai subindo de degrau em degrau aí e sua técnica vai melhorando pra caramba. Então, é tudo uma questão de organização. Quando a gente não tem muito tempo pra estudar, aí o pouco tempo que a gente tem, a gente usa da disciplina pra aproveitar o melhor possível. Outra grande desculpa. O não consigo, né? O não consigo, já dá pra você tomar uma ducha de água fria aí quando você vê caras com deficiência até física tocando demais, tocando até melhor que cara que não tem nenhuma deficiência física. Tem o guitarrista Jonathan Bastos, né, ele ficou muito famoso aí na internet. E ele não, ele, o menino não tem os braços, mas ele toca com os pés. Ele põe a guitarra no chão e tira um som fenomenal, né. Muito cara que, ah, é difícil, não consigo. Quando tem que assistir, o Jonathan tocando, porque é uma lição de moral. O mínimo que você pode fazer é tentar. Você não pode falar que você não consegue. Também tem outros casos. Tem o meu amigo Doge, ele, mesmo com cadeirante, ele lança álbuns, né. E tem o guitarrista Jeff Healy, né, com deficiência visual, ele já faleceu. E ele tocava de um jeito diferente, ele tocava com a guitarra no colo. Uma deficiência física pra esses caras não é uma questão pra de desistência. Então, por que, de repente, você que tem uma dificuldade na hora de aprender um trecho de uma música ou daquele pontapé inicial, né, pra começar a aprender os acordes ou uns leaks, umas escalas, tá achando difícil de digitar, acertar a coordenação. Esquece isso, né, você vai passar vergonha. Então, qual que é o caminho? Tenta, né, persistência. Primeiro lugar, não desista. Segundo lugar, tenta buscar alternativas, né. Aquele jeito que você tá estudando, vamos supor, ah, eu tô estudando antes de dormir. Vamos supor, você já tá cansado, não tá dando certo. Tenta mudar o horário, tenta estudar logo quando você acorda, ou tenta estudar mais cedo, num horário que você tem mais energia, né. De repente, você não tá gravando você tocando, começa a gravar você tocando e vai observando seus erros, onde você pode acertar, escuta, né. E, de repente, você tá fazendo aula com um professor, não tá dando muito certo. Tenta com outro professor. De repente, você tá fazendo aula, sei lá, só pelo YouTube, não tá caminhando. Tenta um curso online, tenta um professor via Skype, ou tenta um professor presencial, né, uma aula presencial. Então, não desista, você consegue, né. A não ser que você realmente não queira, mas assume, não quero, não vai falar que não consigo, porque é vergonha. Uma desculpa que eu escuto também, é aquele assim, ah, esse equipo é ruim, né. Então, o cara, ah, essa guitarra é ruim, não dá pra eu tocar, esse ampli não dá pra tirar som, ah, não dá pra fazer. Tá. Ah, você pega na internet vídeos, como, por exemplo, Joe e Satriani pegando uma guitarra assim de, uma guitarra bem modesta, chinesa, barata, tirando praticamente o mesmo som, a mesma pegada que ele toca nas guitarras e bannies dele. Por quê? É a mão do cara, né. Se você ver histórias de gravações de álbuns, né, o próprio Guns N' Roses, o Slash não gravou, ele não tinha uma Gibson Les Paul, na época que ele gravou o primeiro disco do Guns N' Roses, foi um grande sucesso, ele gravou o primeiro, era uma Les Paul, mas não era Gibson, ele não usou Gibson, ele não tinha dinheiro, ele não tinha uma Gibson até então. Então, os caras, você pega histórias de álbuns, os caras focando no som, usando o que eles tinham. É lógico, se você tiver um equipamento de ponta, um equipamento top, um equipamento pró, vale a pena, né, vai ser mais fácil a sua vida, você vai ter um som mais claro, você vai conseguir atingir seus objetivos até com mais facilidade, mas não é o que vai deixar de você, não é o que vai fazer você deixar de tocar, você não vai deixar de tocar porque, ah, essa equipe é ruim. Dá um jeito de afinar, dá um jeito de tirar um som e manda ver. A última grande desculpa, não vou sair de casa por menos de, né, aí a cifra você, cada um falou uma, né, tem gente que fala, ah, não vou sair de casa por menos de 200 reais, não vou sair de casa por menos de mil reais, depende do patamar de cada um ou o que cada um tem em mente, né. Mas, na maioria das vezes que eu vejo isso, não é uma questão de, o cara, ele tá pensando assim mais na justiça, né, do tipo assim, ah, mas eu vou estudar milhares de horas e gastar 10 mil reais numa guitarra e num amplo e vou tocar num lugar que não sei o que, que não tem estrutura, que não vale a pena. Tá, mas você tem que ver o seguinte, quem é você, né, você já tá, já tem uma experiência, você já passou por muitas bandas, já fez muitos shows, você já tocou muito por aí pra exigir um cachê melhor ou merecer um cachê melhor, porque geralmente quando o cara tem essa condição, ele consegue, né, então ele não fica reclamando só, ele já vai agir. E tudo tem um princípio, né, eu tô falando aqui principalmente pro cara que tá começando, eu tô vendo uma garotada que tá começando que tá afim de ficar em casa, não porque ele não tá afim de tocar, o cara até tá afim de tocar, mas ele quer pegar o filé já. Se conseguir, beleza, mas vai ser muito difícil você sair do ponto zero pro ponto 10, né? Na maioria dos casos, pelo menos que eu conheço, o cara vai subindo de degrau em degrau, ele vai tocar, vai fazer uma banda com os amigos dele, vai fazer uma banda crua, mas tá começando e tá tentando fazer o melhor possível. Aquela banda não tá dando certo, não tá rolando um cachê, mas alguém viu ele tocando em algum lugar de uma outra banda que já tá rolando, daí ele é convidado pra tocar nessa outra banda, e assim por diante. Tem casos de músicos que eu conheço que foram convidados pra tocar em bandas grandes do cenário mundial aí, do rock, inclusive. Então não pense que isso vai acontecer se você ficar em casa, tá? E reclamar você vê ou problemas quanto a grana ou sei lá o que, você vê até em níveis, desculpa, e questão de grana você vê até em níveis maiores, né? Então, lá no YouTube mesmo você tem um vídeo do Dave Lombardo, baterista do Slayer, baterista da maior banda de trash metal, né? O Dave Lombardo que é um baterista consagrado porque ele toca ou tocou no Slayer, né? E falando porque que ele saiu da banda, abrindo o jogo, que ele ganhava, sei lá, 700 dólares por show, e ele não tava contente, e outros problemas de gerenciamento da banda. Então, problema sempre tem, né? Em todos os níveis. E no caso do rock and roll, né? Você não vai, geralmente, ah, eu vou montar uma banda de rock, eu vou começar a tocar rock porque eu quero ser milionário, né? Isso já ficou no passado, né? A época dos rock stars, né? Já ficaram pra trás. O lance outro é outro agora, né? O lance agora é outro. Então, você tem, você quer tentar na música pelo dinheiro, já é complicado, né? Acho que já é um caminho que você tá indo certo, porque geralmente música não é o lugar que você vai ter mais dinheiro. Você pode tentar uma outra área. Então, você não vai ter. Mas, reflita aí, mandem comentários aí, eu quero saber o que vocês acham, eu quero saber se tem outras desculpas aí que vocês já ouviram ou outras desculpas que vocês mesmos usam, né? Então, vamos tentar melhorar aí e melhorar pra conseguir oportunidades e melhorar como guitarrista, evoluir como músico, certo? Não deixem de se inscrever no canal, toda terça tem vídeo novo. Nos vemos lá, hein? Terça-feira. Valeu! Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.